Olá! E aí, gente? Tudo bem com vocês? Faz muito tempo que eu não gravo assim, né, minha gente? Com essa cara de quem, tipo, tá acabada, sem maquiar, sem nada. Gente, muita saudade, ó. Vida real. E aí, vocês estão com saudades de vlogs reais, reais, realzão mesmo? Vlog de faxina, de limpeza, com essa cara toda maluca. Gente, tô de pijama ainda. Mas eu estava com muita saudade de voltar aqui pro canal, de gravar assim, bem realzão pra vocês. Quem me acompanha aqui sabe que eu gosto de gravar assim, minha rotina, mas real, né? Gente, fiquei um tempo lá fora, né? Eu sei que muita gente aí deve estar falando, meu Deus, ela não aparece, ela some, depois volta. Gente, muita correria, né? Final do ano eu trabalho. Né? Fora Instagram, fora YouTube. Eu tenho meu trabalho. Casa, marido, filho. As festas de final do ano. Então, acumula tudo. Muita coisa, gente. Muita coisa. O YouTube, ele toma muito tempo porque você tem que gravar, tem que editar, tem que subir. Então, ele, né, te toma um tempo. Então, eu tava me identificando mais um pouco no Instagram. Acho que antes, ontem, eu fiz até um evento, eu, a Day e a Thaís, de blogueiras. Se vocês não me acompanham, acompanha lá, gente, no Instagram. Porque no Instagram eu tô diariamente lá nos stories, tá? É muito mais fácil porque eu gravo, já posto, bem rápido. Me acompanha lá, que é arroba mamãe com manual. Então, sábado foi nosso evento de blogueiras. Foram 30 blogueiras, gente. Foi muito legal. Muito legal mesmo. Tivemos vários patrocinadores. Eu tô mostrando tudo por lá, pelo Instagram. Arroba mamãe com manual. Como já passou o evento, eu deixei nos destaques, tá? Só você procurar lá, encontrinho nos meus destaques no Instagram, que vocês vão encontrar. Eu tô filmando assim de lado porque, olha, minha pia. Até o negócio tá aberto, eu tô lavando a louça. Fiz almoço, tava lavando a louça, só que agora eu vou pra minha sala e depois eu vou voltar aqui pra cozinha. Então, se vocês estavam com saudade dos vlogs, eu quero que este vídeo bate um recorde de like pra que eu me anime, tá bom? Eu quero, no mínimo, uns mil likes. Não, sério, mil. Mil likes eu quero. Então, se você tá assistindo aí e nunca me deu um like e, tipo assim, nossa, Daniela sumiu, me dá um like aí agora. Já clica aí no gostei, tá bom? Eu vou voltar com os vídeos. Tem dois vídeos da festinha do Lucas que eu vou postar. Vou comprar material de escola dos meninos essa semana. Do Fernando, gente, primeiro ano, o Fernando tá indo pro primeiro coligial. Já pensaram? Então, do Fernando, tipo, nem tem lista. É... Caderno, bolsinha, essas coisas assim, o básico, né? E apostilo os livros da escola dele, que só o livro já é, né? Assim, uma facada. Agora, do Lucas, muita coisa eu tenho. Vou reaproveitar. E quem me acompanha aqui sabe que a minha sogra, ela trabalha no sindicato e eles recebem, né? O kit. Então, desde que a minha sogra trabalha lá, todo ano ela pega. Então, o quê? Desde que o Lucas entrou na escolinha e que o Fernando tá pra cá, ela pega. Então, tem muita coisa aqui guardada. Tipo, canetinha, lápis de cor. Nossa, tudo que vocês possam imaginar dessas coisas assim, tipo, meio que pessoal. Só não tem papel, né? Tipo, da escola do Lucas pediu muita, muita coisa. Então, eu vou aproveitar tudo. Mas eu vou gravar um vídeo a par. Vou mostrar o que que eu já tinha, o que que eu vou reaproveitar. Porque da escola do Lucas, gente, não veio nada. Então, eu não vou reaproveitar. Ano passado, a gente pagou uma taxa pra escola. Entenderam? Então, não veio quase nada. Veio uma bolsinha com acho que quatro lápis, assim, tudo pela metade. E olha só. Isso daqui, gente, tudo é dos recebidos que eu tava, tipo, tirando foto, organizando. Tem mais um tanto aqui, tô tirando roupa pra lavar. Vou tentar gravar essa tarde pra vocês. Posso ser que fique meio assim, mas é porque eu estou voltando, tá? Mas eu quero likes nesse vídeo, comentários. Olha, eu tô com saudade de todas, todas vocês, tá? Me deixa aqui nos comentários o que que vocês querem ver de vídeo aqui. Pra mim animar, tá, gente? Pra mim animar não, é pra eu animar. Então, bora lá. Vou mostrar pra vocês a minha sala. Calma, vocês vão falar. Caraca, a Daniela voltou mesmo, hein? Voltou. Vamos lá pra vocês que hoje é vlog de faxina. Nossa, eu acho que eu tava olhando o tempo inteiro aqui no meio. Não tava olhando pro visor, pra câmera. Vocês vão falar. Caraca, quando a Daniela volta, volta mostrando a faxina do quê? Da bagunça. Porque temos bagunça. Meu sobrinho tá pra cá. Então, temos muita bagunça. Mas eu quero começar a gravar vlog hoje. Já quero postar hoje no canal pra animar, tá bom? Então, bora lá. Que eu não quero ficar falando muito, muito, não. Porque já é, sei lá, que era só, acho que duas horas depois pra meditar. Aí é punk. Olha só. Isso é férias, meu povo. Isso é férias. Minha nossa. Vou mostrar pra vocês já a realidade do que se encontra. Minha sala. As crianças, as crianças, né? Eu sempre falo isso. Fernando e Felipe, né? Dois adolescentes. E o Lucas. Eles estão lá no quarto jogando bola. Jogando bola, ó. Jogando videogame. Eu vou mostrar pra vocês, tá, gente? O resultado do quarto deles. Fiquem ligadinhas aqui no canal que vai ter, tá? Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Eu recolhi roupa ontem, guardei. Não, está aqui ainda. Né? Não devemos fazer isso. Tem um panfleto ali, acho que devia estar aqui em cima. O Lucas deve ter pegado porque tem, acho que brinquedo pra ele ver. Está aqui no chão. Temos bola, temos papete. Duas cadeirinhas. Vou organizar agora essa sala. Está uma bagunça ali de almofada, curtindo. Então, nem se fala. O Lucas comeu o bolo e a cuti agora há pouco, ó. Está aqui. Roupa que eu tirei. Roupa de cama. Pra lavar. Já tirei umas peças também pra lavar. E o meu rack. Minha gente de Deus. Help. Esse daqui, ó, já é material de escola que eu tirei pra ir separando. Olha, pra vocês terem ideia. Deixa eu colocar aqui. Vamos sair rapidinho. Ai, que eu estou com um fone aqui que eu tirei. Isso daqui não. Isso daqui, acho que estava aqui que eu peguei uma caneta. Esse aqui é do ano passado, do Fernando, eu acho. Esses cadernos aqui, ó, são todos novos, gente. Ó. Está todo no plástico, ó. Então, eu vou pegar pro Lucas, porque na escola dele precisa encapar. Então, não tem importância da capa, né, gente? Então, eu vou encapar mesmo. Então, já tem, eu já tirei, ó. É. Sufite, tá vendo? E aqui dentro tem lápis de cor, canetinha, tem várias coisas. Deixa eu só mostrar rapidinho pra vocês. E eu já vou começar a organizar aqui junto com vocês essa sala. Não, é mais caderno aqui, gente, ó. Acho que é sete cadernos na escola do Lucas. Ai, não sei quantos são. Ou é cinco, alguma coisa assim. Mas eu vou encapar, acho que os lápis de cor, essas coisas estão lá no quarto. Gente, só pra vocês verem o caos. Tá um caos. Eu nem arrumei minha cama, ainda. Eu troquei os lençóis, mas eu preciso organizar. Mas o foco aqui é a minha sala, que tá necessitada. Eu queria tirar o tapete, mas o tempo não tá ajudando. Eu não vou fazer essa semana, não. É tirar o tapete pra lavar. Então, eu só vou aspirar, passar pano e organizar. Bora. Gente, eu tava de pijama, né? Mas fui lá, troquei de roupa agora. Vou mostrar pra vocês essa sala limpa e organizada, né? Só que não. E vou mostrar tudo pra vocês. Lembrando que hoje essa árvore vai sair daqui dessa sala. Em nome de Jesus, né? Porque estamos do quê? Sei lá o dia que é hoje. É dia 20? E a árvore tá aqui ainda, minha gente. Eu amo tanto o Natal que eu monto um mês antes e um mês depois. Vocês têm uma noção. Mas vamos lá. Bora dar um jeito nessa sala. Fala pro pessoal deixar um like, Lucas. É agora o YouTube. Toda vez que eu gravo, ele fala como se fosse YouTuber. Fala, Lucas, estamos nos stories. Ele acha que é no YouTube. Então, deixa o like aí, tá bom? Bora. Bora limpar, que eu falei muito. Posso ser que alguém fale, nossa, ela fala muito. Não, não, não. Não, não. Ou talvez eles começam, não. Porque eu trabalho tão difícil, que é difícil. É difícil de perder. Top spot, eu vou tomar face-to-face. Got a bottle em minha hand, eu vou fazer isso. Porque a mulher não é a habit. E eu tenho nada, não é cinematic. Quando você roll com nós, nós vamos lá para sempre. Mas eu vou lembrar quando eu meti. Quando eu meti em a summer. E eu vim para a cidade. 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 Música Bom gente, terminei, organizei tudo, coloquei no lugar, só não passei pano porque como eu passei anteontem, não achei necessário, então eu só aspirei toda a sala, preciso gente, limpar o meu sofá e a minha poltrona, mandar higienizar, sabe, e pintar essa parede que tá tão feia, misericórdia, arrumei o quarto deles e a gente precisa agora pintar o resto da casa, né? Olha isso, isso aqui gente, é tudo Lucas, que fica sentado, coloca o pé, só por Deus, mãozinha dele, ele é ocupado e já organizei também aqui, olha só, meu marido foi dar um retoque na tinta que ele tinha comprado pro quarto aqui, só que é diferente, olha só como ficou, acho que quando a gente for pintar a gente vai ter que dar outra mão aqui nessa parede também. E é isso gente, vou finalizar hoje por aqui, amanhã eu começo mostrando pra vocês o meu dia, que daí eu vou organizar a cozinha, tá? E é isso, um beijo pra vocês, não se esqueçam de deixar o like pra mim, deixa aqui nos comentários o que vocês querem ver e me sigam lá no Instagram, tá? Até amanhã, beijo!